Olá, o governo lançou um site de estágios e empregos para bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. O programa foi criado em 2011 e pretende enviar até 2015 100 mil universitários para cursar parte do ensino superior em outro país. No NBR Entrevista, vamos conversar com Emerson Damota Viller, coordenador de ações nacionais do programa Ciências Sem Fronteiras do CNPq, o Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tudo bem, Emerson? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade desse espaço para falar um pouco sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Bom, então vamos começar. Como é que funciona o Ciências Sem Fronteiras? Como é que é feita a seleção dos estudantes? Bom, o programa Ciências Sem Fronteiras foi criado em 2011, como você disse, e a gente pretende enviar ao exterior tanto alunos de graduação como de pós-graduação nos próximos... até 2015, né? E a intenção do programa é justamente fazer com que esses alunos de graduação, esses estudantes de nível de pós-graduação tenham essa convivência com o meio acadêmico no exterior e também com o meio extremamente competitivo de pesquisa e de publicações, de um ambiente inovativo que existe no exterior. E para conseguir o espaço, é fácil, é concorrido? Como é que é? Como é que é feita essa seleção dos estudantes? Bom, nós temos chamadas constantes, essas chamadas no nível de graduação geralmente são 3 a 4 chamadas por ano, tá? Para diversos países. E o aluno se inscreve facilmente pelo portal, há exigência de envio do histórico escolar, também de documentação de proficiência no idioma e se ele teve ou não prêmios acadêmicos e se ele teve ou não iniciação científica nesse período que ele está na graduação. Então, toda essa documentação é analisada pelo CNPq e pela Capes e caso ele cumpra com os requisitos, tá? Isso é encaminhado para o nosso parceiro no exterior, que vai fazer a colocação desses estudantes, tá? Nas universidades, nas melhores universidades naquele país e caso o aluno seja aceito nas universidades, ele é aprovado no programa e nós concedemos a bolsa a esse aluno. Então, não tem prova, é pela vida acadêmica do estudante? Isso, a gente faz uma análise de toda essa documentação, mas é importante dizer que o mérito acadêmico, ele é considerado... Ele pesa mais. Com certeza, ela é uma etapa importante no processo, onde os próprios coordenadores institucionais nas universidades brasileiras analisam esses históricos, analisam a vida acadêmica do aluno e dizem se ele é ou não um aluno de excelência. Além disso, um dos critérios extremamente importantes para o programa é o aluno ter tido um bom desempenho no Enem. Então, os alunos têm que ter mais de 600 pontos no Enem a partir de 2009. Bom, o aluno foi selecionado, né? Quanto tempo ele pode passar em outro país e que tipo de apoio ele vai receber? Bom, o aluno pode passar de 12 até 18 meses no exterior. 12 meses se ele tiver a proficiência no idioma daquele país de destino ou 18 meses, até 18 meses para que ele realize um curso de aperfeiçoamento no idioma. Então, esse curso geralmente ele é realizado na própria universidade que ele vai posteriormente realizar suas disciplinas, eventualmente estágio, né? E a maioria dos países em que nós concedemos bolsas também oferecem esse curso de idiomas. Bom, ele tem uma ajuda de curso, né? Para poder conseguir pagar o lugar onde vai dormir, enfim, a alimentação, o transporte. Como é que é esse apoio na prática? Sim, o Ciência Sem Fronteiras, ele concede essas bolsas aos alunos, né? Não só a bolsa, mas também a passagem de ida e volta. Também um auxílio de material didático para compra de um laptop, um tablet no exterior, porque isso é um material extremamente importante e exigido muitas vezes pela universidade. E também o auxílio de instalação e o seguro de saúde, o seguro que é exigido também pelas universidades pelo período que ele fica no exterior. Agora, pelo que eu entendi, a língua estrangeira, o domínio do inglês, por exemplo, é fundamental, né? Para poder, é um pré-requisito para poder conseguir uma bolsa no Ciências Sem Fronteiras, não é isso? É, na verdade, Ciências Sem Fronteiras é muito mais amplo do que simplesmente conceder bolsas a estudantes para participar de atividades acadêmicas no exterior por um determinado período de tempo. Ele também tenta incentivar o estudo de outro idioma. Nós precisamos deixar de ser um país monoglota para ser um país poliglota, que fale principalmente o inglês, que é a língua da ciência, da tecnologia e da inovação. A língua universal. Então, a importância do inglês está sendo colocada principalmente nesse incentivo de um outro programa, que também foi recentemente criado, né? Para justamente propiciar a esses alunos a oportunidade de aprendizado no ensino da língua. O Inglês Sem Fronteiras, onde alunos são incentivados a se cadastrarem num site, tá? E esse portal, ele oferece curso online de alta qualidade. Além disso, professores de inglês do Brasil estão sendo enviados para o exterior para se aperfeiçoarem, retornarem e darem aulas aos alunos da sua comunidade, da sua região. Então, além desse incentivo do Inglês Sem Fronteiras, também há oportunidade desse aluno em loco, lá no país de destino, realizar um curso intensivo da língua, principalmente o inglês. Bom, vamos falar um pouquinho agora do portal, né? O portal de emprego e estágio, né? Por que vocês decidiram criar essa ferramenta? Bom, existia sempre uma lacuna entre a oportunidade que os alunos estavam tendo de ir para o exterior, de ter uma vivência de um local, de um meio extremamente inovativo, extremamente competitivo, onde há uma prevalência muito grande do incentivo por parte das empresas, do meio privado à pesquisa e ao desenvolvimento científico. E, ao retornar, esses alunos, depois de terem essa grande experiência, não terem oportunidades no Brasil para que continuassem seus estudos ou continuassem suas pesquisas em empresas ou, eventualmente, centros de pesquisa que gostariam de absorver essa mão de obra extremamente especializada, extremamente capacitada. Então, a gente criou o portal Estágio Desempregos justamente para poder absorver os alunos, os bolsistas e ex-bolsistas do Ciência Sem Fronteiras. Então, o portal tem esse objetivo de aproximar os bolsistas e ex-bolsistas do Programa Ciência Sem Fronteiras de diversas empresas que têm interesse em absorver esses ex-bolsistas, esses alunos, prioritariamente no início do seu retorno ou ao longo do processo em que ele está se formando aqui no Brasil. Porque ele retorna e tem que se formar. Então, quando ele se forma, nesse período de formação, ele pode ser contratado como estagiário e depois via ser o empregado da empresa. E que tipo de informação nesse portal oferece? Bom, a gente abriu espaço para três categorias, para os próprios bolsistas do Ciência Sem Fronteiras e ex-bolsistas. Então, o cadastro é super simples, o bolsista entra no site, ele acessa e aceita a política do site, que é super simples, simplesmente ele aceita que o currículo látice dele, que o currículo contendo toda a experiência de vida que ele teve lá no exterior seja divulgado às empresas interessadas. E as empresas, por outro lado, também se cadastram no site, tanto empresas como institutos de pesquisa e tecnologia. Ele se cadastram também, o cadastro é bastante simples, no sentido de ofertar vagas. Então, há um casamento entre as vagas oferecidas pelas empresas e pelos institutos de pesquisa e aqueles alunos que estão retornando de ambientes altamente competitivos, com todo o gás, para que realmente consigam buscar essas vagas de estágio. E as empresas têm o maior interesse em absorver essa mão de obra que justamente o programa teve esse cuidado de conceder bolsas àquelas áreas mais carentes em mão de obra no Brasil, que são as áreas de engenharia, ciência e tecnologia. Então, é encurtar o caminho da academia, da universidade com o mercado interprivado. É uma ferramenta que facilite o diálogo entre a empresa e os bolsistas que estão retornando. Bom, vamos falar um pouquinho, você falou das áreas prioritárias, quais são as áreas aí que o programa realmente se destina? As áreas prioritárias do programa, elas estão justamente objetivando incentivar o aumento do número de alunos nas áreas de engenharia, nas áreas de ciência e tecnologia, porque são áreas que nos últimos anos têm diminuído muito o número de alunos. Então, para incentivar que haja um aumento de ingressantes nesses cursos e um incentivo a mais, que seria justamente a concessão de bolsas no exterior, tanto áreas de engenharia, tecnologia, informática, ciências da saúde, áreas de exatas, áreas agrárias, são áreas de interesse do programa. São áreas prioritárias e que, com certeza, o Brasil nos próximos anos precisará muito desses profissionais. Nessa mão de obra, né? Exatamente. Bem, quais são os países destinos dos nossos estudantes? Nós temos mais de 23 países que já firmaram acordo com Ciências Sem Fronteiras para receber os alunos de graduação. Então, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, maioria dos países da Europa, já tem, países da Ásia como China, Japão, Índia, já tem realmente uma parceria com Ciências Sem Fronteiras e a cada chamada há novos parceiros que realmente fecham acordo com o CNPq e com a Capes para incentivar justamente que mais alunos do Brasil sejam mandados a esse país, apresentando diversas opções de cursos, opções de universidades, sempre buscando a excelência. Bom, e quantas bolsas já foram concedidas desde a criação do programa? Quase que cerca de 20 mil bolsas a mais de graduação para diversos países. Então, hoje nós temos cerca de 19 mil e 600 bolsas implementadas, ou seja, em pagamento. E mais essas 20 mil bolsas que serão implementadas ao longo desse semestre. E o governo pretende ampliar esse leque de parcerias com outros países? Sim, o leque já está realmente bastante abrangente. Nós já temos muitos países de ponta participando do programa, mas estamos sempre abertos para receber novas propostas de países de excelência, tanto da Ásia como da Europa, que realmente alguns países ainda faltam fecharmos acordo. Bom, agora há uma novidade, uma nova bolsa de estudo, a Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico no exterior. Como é que ela funciona? Qual é a diferença do que já é oferecido atualmente? Bom, a Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no exterior, ela se justifica principalmente para absorver técnicos especializados das empresas e institutos de pesquisa, para que eles sejam encaminhados ao exterior para aperfeiçoar determinada técnica, realizar cursos de aperfeiçoamento. Então, é uma bolsa diferenciada em relação às bolsas tradicionais do Ciência Sem Fronteiras, justamente porque ela não é uma bolsa que objetiva título, ela não objetiva a graduação ou nem a pós-graduação, ela objetiva o aperfeiçoamento da mão de obra de técnicos das empresas brasileiras. Então, o objetivo é justamente que esse técnico, que esse empregado da empresa, participe de aperfeiçoamentos de até 12 meses no exterior, nos mais diversos países, nas mais diversas instituições, a gente vai estar lançando uma chamada piloto, que vai oferecer 500 vagas dessa modalidade, e o objetivo é justamente simplificar o processo. O próprio indivíduo, vinculado a alguma empresa ou instituto de pesquisa, solicita a bolsa, e ao solicitar essa bolsa, ele já busca um parceiro no exterior que esteja interessado em treiná-lo, em aperfeiçoá-lo, na realização desses cursos, e a parceria com as empresas, que vão também financiar essas bolsas de suma importância para que essa nova modalidade dê certo. Bom, Emerson, só para a gente reforçar, a pessoa que está interessada, está assistindo ao programa agora, e quer participar do Ciência Sem Fronteiras, ela deve fazer o quê? Bom, primeiramente, é conhecer o programa como um todo no portal www.ciencesemfronteiras.gov.br. Lá, o portal é bastante amplo, está na abordagem das várias modalidades de bolsa, nos calendários de inscrição, hoje nós temos as bolsas de pós-graduação com os calendários abertos de forma permanente, mas até o próximo mês, mais tardar em junho, nós teremos a abertura das chamadas de graduação para outros países, e nós também temos o acesso ao portal Estados Empregos pelo www.ee.ciencesemfronteiras.gov.br, também, né, navegação muito simples, onde um login é feito pelos bolsistas do Ciência Sem Fronteiras, ou ex-bolsistas, ou por empresas e institutos previamente cadastrados pela nossa equipe. Tá certo, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado, prazer é nosso. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Outras informações, então, no site do programa, em www.ciencesemfronteiras.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.